E quem diria que levaria Só uma noite pra me convencer Pra ficar, te entender, me apaixonar, me envolver com você Agora eu acredito que o destino sabe o que faz Sim, vou procurar toda manhã Motivos pra te manter perto de mim E assim me perder em você Sim, vou te acordar toda manhã Pra não perder nenhum segundo sem olhar Pra dentro de ti Vou ficar, te entender, me apaixonar, me envolver com você Agora eu acredito que o destino sabe o que faz Sim, vou procurar toda manhã Motivos pra te manter perto de mim E assim me perder em você Sim, vou te acordar toda manhã Pra não perder nenhum segundo sem olhar Pra dentro de ti E assim me perder E assim me perder E assim me perder Legenda Adriana Zanotto